Vereador Milanes Neto, hoje pela manhã a oposição cancelou a platina de trataria de denúncias contra a obra na Lagoa. Eu queria saber qual é o sentimento que fica aí, o senhor como líder da situação do prefeito Luciano Carta, qual é o sentimento que fica nesse cancelamento dessas denúncias? É um sentimento de respeito. Vou continuar a bancada do governo, o governo vai continuar trabalhando, independente de qualquer tipo de denúncia, até porque a gente não tem medo de denúncia. Quem tem a verdade não tem do que tem medo. E a cada resposta de qualquer denúncia que porventura vier vai ser tratada com respeito e com muito trabalho, porque é isso o compromisso que nós temos com a nossa cidade. O senhor tem ideia do que trataria essa coletiva, se viriam novas denúncias ou faz alguma ideia? Não tenho a menor ideia. Eu acho que eu estou tão sem ideia como a própria imprensa ficou sem ideia alguma de saber o que porventura possa vir. Mas, repito, estarei pronto na Câmara Municipal como sempre estive, e estou e estarei para responder qualquer tipo de denúncia na cidade, alertando apenas que o que o povo quer hoje é trabalho, e não denúncias, e muito menos denúncias que não tenham fundamento.